Por vezes No mar de gente sou errante E só procuro uma saída Em tempos foste o meu abrigo O farol dessas viagens E o meu coração seguiu-te Correu atrás de uma miragem Meu bem, não faças caso Hoje estou ausente O passado quando assalta Não dá tréguas ao presente A memória quando invade Pinta o céu de rosa claro Enquanto não for tarde O teu amor Não morre em mim Disfarço mal esta amargura Peco em ser um livro aberto Sozinho o tempo pouco cura Se custa tanto Não estar esperto Sinais confusos e promessas Dão-me pouco mais Que nada E ver a porta Entra aberta Custa mais Que haver fechada Meu bem Não faças caso Hoje estou ausente O passado quando assalta Não dá tréguas ao presente A memória quando invade Pinta o céu de rosa claro Enquanto não for tarde O teu amor Não morre em mim O passado quando assalta Não dá tréguas ao presente É memória que me invade E por mais que o tempo passe Enquanto não voltares Eu vou esperar por ti Amor O passado É memória que Vamos nos dar entender